Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores aqui do canal Cleo Fofoqueira, como é que tá sendo o seu domingão aí, hein? Meu está fortex, eu que ia banhar, lavar o meu cabelo oleoso, gente, eu lavo meu cabelo um dia sim e outro não, não sei o que eu faço, mas com esses olhos, meu povo, do meu couro cabeludo, me deu uma dica aí, pelo amor de Deus, pra ver se o cabelo para de ser tão oleoso. Gente, vamos falar de Deulane Bezerra, exatamente, o que que realmente tá acontecendo com essa moça, meu povo, é pra acabar os piquis do Goiás. Últimas informações diretamente daqui para El Mundo. Bom, pra você que não me conhece, eu me chamo Cleo Loyola Autêntica e Fortex, já te convido a se inscrever nesse canal, exatamente, e ativar o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver. E não esquece aí, galera, de deixar aquele super like, porque quando você faz isso, fortalece as nossas plataformas digitais. Então já vai chegando, meu amor, e vai lacrando. Gente, Deulane Bezerra, né, que tá envolvida aí em muitos casos misteriosos, exatamente, tanto pra mim como pra você, né? Que tá envolvida aí, polícia, né, e outras coisas mais, que eu não quero entrar aqui em muitos detalhes, porque eu vou colar um vídeo aqui no meu, e vocês vão se surpreender com o que realmente vai ser dito agora. Pra Deulane Bezerra, que queria fisgar, né, meu povo, exatamente, um sertanejo aqui de Goiás. Na realidade, Deulane gosta muito de música sertaneja, né? Mas, enfim, ela que queria fisgar aí. O Murilo Ruff, né, o Ei de Marília Mendonça. Eu acredito que eles começaram até a dar umas bicadas um no outro aqui em Goiás, mas aí eu acredito que o Murilo, né, não quis muito, assim, expor a vida dele, devido a ele ser de menos polêmica, né, ser mais no canto dele. Mas o que vocês acham, hein, do Murilo Ruff? É, meu povo, exatamente, Murilo Ruff, o ex da Marília Mendonça, e aí a digníssima Deulane Bezerra. O que que sairia daí, hein, meu povo? Fala pra nós. Sem nome, ia ser meio complicado. Na verdade, mas são dois viúvos aí, muito cubiçados, né? Murilo Ruff, que segundo informações, está namorando uma médica aqui do nosso estado de Goiás. É do estado de Goiás, não é de fora, sei lá. Quando eu andei vendo esse dia, só sei que parece que ele está namorando. Depois me digo aí quem que é, né? Mas que rolou o pino... Remédio, seu amor de Deus! Remédio pra gente que eu vou... Eu sou cearese da cabeça gigante, meu pai do céu! Fala pra passar vergonha nas redes sociais, eu conto disso não, cara. A gente ia falando besteira da Deulane, elas processam, hein? Elas processam, todo mundo também está sendo processado. É um rol essa mulher que ninguém entende. Gente, vejam só aí, Deulane Bezerra, que não está com o Murilo Ruff, né? Poderia ter se transformado num casal aí, Fortex, o que vocês acham? Mas Erica Sensitivo, que fez uma previsão pra ela, bombástica aí, tá bom? É, meu amor, se eu fosse ela, dá uma olhadinha nesse vídeo pra ela se prevenir. Erica Sensitivo, que tem sido uma das maiores sensitives do mundo, gente. Escreve no canal dela, segue ela lá no Instagram e marca a sua horinha ali pro jogo de cartas. Exatamente! E você quer fazer parceria comigo também? Me chama lá no direct do Instagram, que é que a gente divulga o seu canal e o seu conteúdo também. Se for tão bom, conforme o de Erica Sensitivo. Beijoca pra vocês, vejam só o que que ela fala. É impactante, é muito forte. Beijo aí, gente. Beijo pra vocês, eu volto daqui a pouco. Fala aí, Erica Sensitivo. Sobre Deolane Bezerra. Meu Deus, será? 21 de julho de 2022, vamos falar da Deolane Bezerra. Caminhos complicados, como eu já havia dito. Caminhos com negatividade, principalmente de uma senhora, de uma mulher mais baixa. Uma mulher clara, mais velha que você. Te trazendo complicações, algo relacionado a feitiço, olha aqui, algo negativo. Vejo aí coisas relacionadas a casamento, prosperidade, caminho. Porém, uma fase de lágrimas, choros e perdas, tá? Mostra aí você assinando papéis, algo relacionado a dinheiro, ó, tá? Dinheiro saindo aí, ó, te dando um prejuízo, ó, tá? Você recebendo convites e propostas, porém pessoas saindo da tua vida, sendo cortadas da tua vida e da tua linha. Você fazendo uma nova mudança, principalmente no seu lado espiritual. Mostra um rapaz moreno claro e um outro claro, ó, sugando as suas energias, tá? Mandando coisa negativa pra você. Mostra aí algum pequeno acidente doméstico em casa, brigas, discussões, falatórios, intrigas e perigo. Perigo em relação, em... Que vem relacionado à justiça, à polícia, investigações, tá? Vamos lá. E mostra também duas mulheres, tá? Amarrando uma roupa sua, um pano, tá? Sobre uma fogueira, sobre algo de feitiço e demanda, tá? Olha aqui, ó. Presta mais atenção, ó, tá? A pessoa quer ver o seu caminho, tá? Porém as derrotas, ó. Tá? Abraço. Abraço. Abraço.